Quem vai responder as nossas perguntas é o cardiologista Arthur Pípolo, que está ao vivo conosco. Doutor, bom dia. Obrigado por atender aqui ao nosso convite. Bom dia, Mariana. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, que já é preocupante normalmente. E nesse período, então, preocupa mais, né? Eu fiquei assustado com esse número. É de assustar, de assustar. Como a gente estava conversando antes, existem algumas pesquisas no mundo mostrando um aumento significativo nas crises hipertensivas e nos infartos, nas internações por emergências cardiológicas. Existem várias causas, mas o que a gente mais percebe é que a bebida alcoólica em excesso, a alimentação dessa época do ano mais gordurosa, comidas mais pesadas, e as grandes emoções são o que desencadeiam. Esse ano, então, que nós temos emoções fortíssimas, né? Aquela expectativa para o ano que vem, as pessoas têm que dar uma maneirada. E outra coisa que o doutor falou, que aí as pessoas, às vezes, vão beber um pouquinho, vão exagerar na bebida, viajam e deixam de lado os remédios. Não tem que deixar de lado, né, doutor? Mesmo sabendo que vai beber. Exato. O hipertenso crônico, o diabético, ele tem medicações diárias que devem ser utilizadas. E aí, muitas vezes, saindo da rotina para uma viagem ou para festas de dois, três dias, as pessoas acabam deixando de usar essas medicações. Tem que continuar tomando de qualquer maneira, né, doutor? Agora, esses casos de infarto, a gente, inclusive, já abordou aqui em alguns momentos no nosso quadro, eles têm acontecido cada vez mais em pessoas jovens. Isso tem preocupado, né, doutor? E talvez muito por isso, porque o jovem, ele acha que com ele não acontece, que ele pode beber, que ele pode exagerar na comida, que aquele remédio que foi prescrito para ele não precisa de começar agora. É aí que mora o perigo. Exatamente. Hoje, a gente sabe que o check-up cardiológico, ele tem que ser iniciado a partir dos 35 anos, para a população em geral. Agora, se você tem um histórico familiar, um irmão, um pai, um parente de primeiro grau, que infartou muito cedo, que teve morte súbita, essa pesquisa, esse check-up tem que ser iniciado a partir do início da vida adulta. Então, a partir dos 20 anos, você tem que procurar um cardiologista clínico para fazer avaliações básicas da sua saúde cardiológica. Os 20 anos, a gente pensa, mas imagina que eu preciso cuidar do coração. Mas se você tem algum histórico na família, tem que começar muito cedo. A gente tem algumas perguntas, doutor, de telespectadores. Vamos abrir aqui. Sofri um infarto há 15 dias, fiquei internado e fiz dois cateterismos. Já recebi alta e estou em casa. Ainda sinto algumas pontadas no coração. É normal? Os primeiros meses, primeiro um, dois meses pós-infarto, a pessoa pode ter alguns tipos de desconforto torácico. Não é o normal, mas dependendo da gravidade do infarto, isso pode acontecer. O que a gente pede é sempre que a pessoa infartou, teve alta, fez os procedimentos, começou a tomar as medicações, que faça um retorno precoce ao consultório do cardiologista, do médico que o atendeu. Então, dentro de uma, duas semanas, faça uma visita para estar passando essas queixas para o médico que fez o teu atendimento no infarto e aí vá avaliando. Ele vai te dizer se você vai precisar voltar com três meses, com seis meses, com um ano. Isso, rotineiramente, ele vai diminuindo a vinda ao consultório. Essa pessoa, inclusive, tem que entrar em contato com o médico e relatar. Pode ser normal, como o doutor disse, esse incômodo, mas relate para o seu médico, ainda mais depois desse infarto. Roberto Tavares, os sinais do infarto são diferentes em homens e mulheres? E quais são? Porque muitas vezes se confunde com uma dor muscular, com uma dor ali na região. Quais os principais sintomas, assim, doutor? O infarto, tipo a angina típica, o desconforto relacionado ao coração, ele sempre vai se apresentar com um aperto, uma dor no peito, irradiando para ombro esquerdo ou mandíbula. Esse é o típico. Agora, a gente sabe que a mulher de meia-idade, a mulher entre 50 e 65 anos, ela pode apresentar um desconforto um pouco diferente. Isso também acontece nos diabéticos. Então, pode vir com uma sensação de falta de ar, pode vir com uma dor na boca, do estômago. Isso aí é até tema de uma grande campanha que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está fazendo, dizendo que as mulheres também infartam. É porque a gente acha que acontece menos, né? O homem sentiu um desconfortinho, ele já reclama e corre para o pronto-socorro. A mulher tem a tendência de segurar isso mais, ir ao hospital só se a coisa estiver muito feia mesmo. Então, o que é até tema de uma campanha que está sendo realizada nesse ano, dizendo que as mulheres também infartam, de forma diferente. E se você sentiu um desconforto torácico ou na boca do estômago, algo que piora na hora de subir uma escada, pegar um peso em casa, procure o seu médico, procure o cardiologista para fazer uma consulta ou procure o pronto-atendimento. Não hesite em procurar, porque são exames básicos que podem ser feitos e diagnosticar um problema que pode ser gigantesco. Pode salvar vidas, né? Quando o doutor fala que o homem corre para o hospital, a gente sabe que é muito mais comum as mulheres procurarem mais os médicos, só que a gente procura por outros motivos, né? Agora, no caso do infarto, a gente vai achar, não, isso não vai acontecer comigo. Você procura para fazer o exame ginecológico todo ano, você procura por uma série de motivos. Agora, normalmente, para o infarto, realmente a gente fala mais em homens, né? Os homens que cuidam mais. Deixa eu vir para a próxima pergunta aqui de telespectador, qual que é? Maura. Bom dia, o infarto é instantâneo ou ele pode vir dando sinais por muitos dias? E como diferenciar de ansiedade? O infarto, ele pode dar alguns sinais de que está para acontecer, o que a gente chama de angina. É o quê? Esse desconforto que vai piorando progressivamente e vai aparecendo primeiro para grandes esforços. Então, a pessoa vai andar 200, 300 metros na rua e sente um desconfortinho. Isso pode ir aumentando até chegar aos mínimos esforços, subir uma escada em casa, movimentar um móvel. Então, normalmente, existem sinais que ele vai dando. Mas tem aquilo que é faltante. Mas tem pessoas que não sentem nada e que, de repente, vão ter um mau súbito. Por isso, é importante o check-up. Então, o paciente que está regularmente indo ao médico, uma vez por ano, fazendo um exame de esteira, que é um exame bem simples, eletro, ecocardiograma. Você que tem um médico, que isso antigamente era muito comum, né? Você tem um médico da família, um médico que você visitava anualmente e que hoje, se perder um pouco, a pessoa só vai quando está passando mal ou algo assim. Se você tem um médico que está fazendo esses check-ups anuais, você está protegido, você está fazendo essa investigação. E se algo for acontecer, vai aparecer nesses exames. Que ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. Os meninos tinham aberto ela. Pode colocar na tela. Sara, bom dia. Meu coração acelera do nada. Tipo uma arritmia e tenho sentido pressão no peito, às vezes. Sou muito estressada também. Pode ser indício de infarto? A ansiedade, o estresse, ele pode levar a esses sintomas. É um ataque cardíaco, né? Um desconforto que vem no momento de uma briga ou de uma felicidade muito grande. Isso pode ser algo totalmente benigno, pode ser algo só relacionado mesmo à tua ansiedade. Mas como que você vai diferenciar? Fazendo exames básicos. O eletrocardiograma, o teste ergométrico, o Holter de 24 horas, o médico vai conseguir diferenciar e dizer se isso é um problema ou só relacionado à ansiedade. Agora tem que cuidar dessa ansiedade também, né? Dessa, dessa, desse estresse dela. Porque aquela história de que a gente tem que cuidar da mente, de que a gente tem que relaxar, isso está diretamente ligado com a nossa saúde física também, né, doutor? Diretamente. A gente passou um ano muito difícil, né? Graças a Deus nós temos agora boas notícias sobre a vacina, sobre os cuidados que estão acontecendo. Mas está tudo ligado. Uma pessoa que está mal com a mente, que está ansiosa, que está estressada, ela vai desencadear situações de hipertensão, ela pode desencadear situações no diabetes também, induzidas por esse estresse. Então, se você está estressada, chegando a ter algum sintoma dessa maneira, o melhor é procurar um profissional. Existem profissionais para estar orientando, para estar dizendo se é necessário medicação ou não. O importante é procurar uma ajuda profissional, não ficar só deixando a coisa rolar. E buscar extravasar de uma outra maneira, como, por exemplo, o exercício físico, que vai ajudar a mente e vai ajudar o corpo também. Inclusive, o exercício físico ajuda a prevenir o infarto também, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que você tem que fazer um exercício de alta intensidade, muito tempo, uma maratona ou altas cargas de exercício. Mas o que nós sabemos é que 150 minutos semanais de atividade aeróbica diminuem quase 30% a chance de você ter algum problema cardiológico durante a vida. Então, 20, 30 minutos por dia de caminhada, de atividade. Aqui em Goiânia, nós temos vários parques aí para estar fazendo atividade de forma segura. Isso já traz uma diferença gigantesca na tua vida. Que bacana, doutor. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Doutor Arthur Pippo, que é cardiologista e tirou as nossas dúvidas aqui. Bom restinho de ano. Feliz ano novo também. Bom ano. Que essa vacina chegue logo. Parabéns pelo bebê. Obrigada. Renovar as nossas esperanças. Sem dúvida alguma, né? Vida também, né? Que está vindo. Obrigada, doutor. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.